Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda, deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada, Kaique Z Pra mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto Seguinte mano, tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais um videozão de vida real Pra vocês, e no videozão de vida real De hoje rapaziada, é o seguinte Como no último vídeo de vida real aí Eu fui levar as minhas duas ex-motos Né rapaziada, lá pro novo dono lá A CBR cara de camara e a horneteira E nesse vídeo eu falei pra vocês Quem ia tá comprando uma moto nova Né rapaziada E hoje mano, a gente vai tá indo lá Buscar agora essa motinha nova Certo, lá na Honda Vocês já viram na thumb aí Qual moto que é mano CBR aí ó, 2022, 2023 É a mais nova que tá tendo Certo rapaziada Primeira da quebrada aí Que nós Vai tá lançando A primeira Vai ser a primeira CBR Desse ano na quebrada Certo Até agora não apareceu nenhuma E vambora rapaziada Bagulho zero KM hein mano Acho que é o segundo foguete mano Assim que eu pego o zero KM Rapaziada Porque um tempo atrás Aí eu comprei um S1000 E mano Eu peguei o bagulho zero KM Certo Mas não foi na BMW Foi ali no parceiro ali mano O parceiro me comprou na BMW E botou lá pra revender Mano Eu paguei um precinho a mais Porque era a época de Tava tendo um bagulho aí Pá Aí mano Eu tive que pegar com ele Tá ligado Porque na BMW Tava tendo É Acho que era prazo de entrega Alguma coisa assim Tá ligado rapaziada Tava demorando demais Era papo de três meses Então mano Eu queria a moto pra ontem Aí eu peguei com esse parceirinho aí mano Ele fez até um precinho bacana Ficou um pouquinho mais caro Mas Ele deu descontinho Certo rapaziada Então vambora Peguei o camarão de manobra As carretinhas Vambora rapaziada E aquilo hein mano Pra você que não me segue no Instagram ainda Me segue aí Que vai tá na descrição Vambora tá batendo 16 mil seguidores lá Rapaziada E vambora hein mano Se vocês gostam dos videozão aqui De vida real Comenta aí Hashtag vida real Rapaziada Quem comentar mano Hashtag vida real Videozão de sabadão Vou tá mandando saúde pra geral Certo? Comenta a hashtag vida real Então pode comentar aí mano Preciso comentar só uma vez rapaziada Preciso ficar comentando 15 E 10 vezes não Só uma vez mesmo rapaziada Comenta só uma vez Que já era mano Que você já vai tá ganhando salve Certo? Então Vambora Já tamo chegando aqui Perto da ronda Eu comprei nessa ronda aqui rapaziada Porque na outra eu fui lá mano E os cara parece que não Que ia demorar mais Tá ligado? Essa aqui mano O mano me deu um prazo De duas semanas Rapaziada só Na outra lá O mano deu um prazo De 45 dias Já vamos chegar aqui hein rapaziada Nossa mano Tô ansioso hein mano Foguetão Cberrona preta Bagulho daquele jeitão Vamos fazer uma manobra aqui Meio doida Eu já vi na contramão Quase o caminho todo Dá atenção nesse kit Rapa Cberrona Cara de camaro Eu fui Mas vem a 2023 Pra nós né Dá atenção Focou a bichona aí em cima A carguinha 2022 Rapa Essa carguinha aqui é pela E aqui já tá pronto Pra ir pras entregas Baú Bagulho é pela Essa brancona E essa titanzona aqui Bagulho é boqueta também Meus parceiros Aqui é pela Maria Aí rapaziada Essa é a moto nova do canal Certo? CBR Ronda de manobras 2023 Aí ó Toda original Até a plaquinha da Honda Tá Vem aí ó Foguete mano Deixa eu pegar aqui Deixa eu montar Deixa eu ligar pra vocês Ó o painelzão do bagulho Ó o ronco Ave Maria O ronco do bagulho É como rapaz Ó E o painelzão Foguete demais hein Rapaziada Essa motinha hein Vamos colocar ali Em cima da carretinha Vamos tacar a marcha Pra casa hein E ainda hoje Eu quero fazer um peão Eu quero gravar um vídeo Especialmente rapaziada Fazendo um painelzinho Nela tá ligado Um painelzinho Mandando aqueles graus Pegando a manha do bagulho Hoje eu vou fazer um painelzinho Vou gravar pra vocês Mas não vou mandar aqueles Só um painelzinho básico Pra conhecer a moto Rapaziada Mano Dá atenção nesse kitzão Meus parceiros É que o camara Ainda tá alto rapaziada Tô vendo ali Se eu colocar a suspensão A arma Eu acho que eu vou estar Colocando suspensão fixa Nesse carro Certo rapaziada Vou dar uma rebaixada nele Certo Essa carretinha é do parceiro Mas eu tô vendo A carretinha ali Pra tá comprando Pra colocar as mesmas Na roda do camara Rapaziada Dá atenção CBRona Blackona né rapaziada Bagulho e como Ó a cara Da bichona Essa aqui mano Pila hein rapaziada Ave Maria Vambora Vamos puxar lá pra casa Lá certo Vamos deixar o camara Com a carretinha Vamos descer essa moto E vamos fazer aquele Peãozinho Como Responsa rapaziada Hoje eu vou fazer aquele Peãozinho Só pra conhecer a moto Certo Fazer aquele peãozinho Básico Pá Mandar aqueles grauzinhos Meia folha E vambora rapaziada Agora no próximo Videozão Nós vamos mandar Mandando Vamos encostar lá no Rodograu Rodograu não tá lá Aquelas coisas né rapaziada Mas é o único lugar Que tem pra nós mandar Não tá naquelas coisas De sentido da polícia Tá ligado rapaziada O águia tá encostando lá A viatura Rokan Então nós vamos Deixar Acho que a poeira Até abaixou já né mano Mas nós vai encostar Pra lá Porque é o único lugar Que dá pra mandar Uns grau chave Que é essas motocinhas Rapaziada Porque o bagulho é muito rápido Tá ligado Essas motos O bagulho só dá pra Dar grau milhão com elas Então tem que encostar Nesse lugar Nesse lugar No Rodograu Ou se não Na ruazinha lá do interior Que também é boqueta O bagulho é meio boqueta Mas tá firmão O Fordzão tá lá Na oficina com os moleques Os moleques usam ela Pra trampar E as motos Tá tudo lá atrás A Tigerzona e a XR Rapaz Tigerzona daqui uns dias também Vai embora hein rapaz Tô trocando tudo De veículo aí hein Vambora Vamos descer aqui A CBR E mandar mandando Ai rapaziada Primeira voltinha Vamos na pura calma Tá com a plaquinha Da Honda ainda hein rapaz Desliguei O ABS do bagulho Primeiro eu vou dar uma aceleradinha Aqui na pista hein mano Fiz um borrachão ali Pra sair a cera do pneu Vambora Você é louco O bagulho corre hein rapaz Ave Maria O bagulho aqui é foguete hein Ave Maria hein mano Vamos dar uns grauzinhos Eu vou arriscar Mandar uns grau na pista hein rapaziada Aproveitar que o bagulho tá sem placa Ó Controle hein Ave Maria Ave Maria Já acertamos um hein rapaziada Ave Maria Que moto boa hein mano Só que os caras falam Que essa CBR Rapaziada Tem um delay Meio que no acelerador Certo Então vou tá levando ela Pra remapear E o bagulho vai ficar como O bagulho não dá pra ver nada tio Mas é que nós acertou hein Neutrão Ave Maria hein rapaziada Gostei da motinha hein Toma Ave Maria mano Deixa eu parar aqui a moto Mostrar o bagulho pra vocês Ligado Ó a lenta Já tem uma sujada já hein Já vamos encostar no lavar rápido Pra dar aquela tensãozinha já Moto preto é foda hein Que foguete hein rapaziada O bagulho é pila hein mano Já vamos sacar dessa traseira já Certo Vamos deixar daquele modelão Escapamento eu vou deixar Tô querendo sacar esses Zetro também Não sei até que a bichana Fica da hora com os Zetro hein Fica bonito hein rapa Só fechar o bagulho Vambora hein rapa Vou encerrar o videozão pra aqui Se vocês gostaram Deixa o likezão pra nós Compartilha pelo menos com um amigo seu E tamo junto meus parceiros Vai te abraço